Salve, salve, rapaziada! DJ Ruivo aqui, diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo diretamente do Goiás. É do Goiás ou da Goiás, né? Do Goiás, né? Do Goiás, né? Tem Goiânia, né? Tem Goiânia, mas... JG, mano! Da hora... Pro que JG, mano? JG, mano, porque a fita é o seguinte. Nós, quando eu era mais moleque, eu pinchava, né, mano? Aí foi a rua que te deu esse apelido? Aí a tag minha tinha que ser alguma tag pra deixar no muro, né, mano? E JG, Jovem Jefferson. Jovem Jefferson. Tá ligado? Tá explicado porque é JG. E é a primeira vez que eu pergunto pra ele através das canas, porque a gente tava trocando dela, eu falei, ah, eu vou perguntar apelido do mano. Foi isso mesmo. Mas todo apelido tem que ter um significado, né? Tem, tem, tem. Legal, legal. Ô, JG, você começou faz muito tempo no funk, já na música, né, em si, né, mano? Sim, sim. Tem uma caminhada. Viu pelas tuas influências, né? Tem, tem, mano. Já uns... Desde os meus 17 anos aí, nós já, nós já escutávamos já MC Frank, Felipe Boladão, né? Aquela época tinha dom, 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 dom. Foi o comecinho da GR6, mano. É, mano. É, faz um tempinho. Faz. Daí aconteceu umas caminhadas, tá ligado? Que nem conventa falando aí, que teve que dar uma parada, né, mano? Mas aí nós tá voltando com força total aí. Porque malandro não para, malandro dá um tempo, né? Dá um tempo, né? Legal, legal, mano. Legal. Satisfação. Ó, o JG vamos estar lançando em todas as plataformas digitais aí, que são diversas aí, inclusive Spotify, Google Play, Diz, iTunes. Vamos estar lançando também no canal de G. Ruivo Funk, já se inscreve lá, G. Ruivo Funk. E também na página do G. Ruivo do Facebook. Quero agradecer mais de 500 mil seguidores na nossa página. Muito obrigado aí a todos os fãs. E é daquele jeito. Qual foi o MC mais que te inspirou, JG? Mano, o MC mais monstro mesmo que... Que pá mesmo, o Catrão, né, mano? O Catra, a tua voz é do... Eu contei até pra Fabiana. O Catra, é. Sua assessora. Eu falei, mano, a última vez que eu falei com o Catra, ele insistiu na chamada de vídeo. Eu tava com a minha mulher, já tinha vontade pra dormir. Ele insistindo. Eu não sabia que era ele, porque era um telefone do Rio. E era o filho dele. Aí ele, pô, Ruivo, atende aí na chamada de vídeo aí. Meu pai quer falar contigo. Eu falei, eu atendi isso, o pai dele ia ser pai de alguém, né? Sim. Eu não sabia que era o Catra aí. Acorda, Ruivo! Acorda, Ruivo! Foi a última lembrança que eu tive do Catra. Que Deus o teu. O Catra... E aí, mano, as pessoas pensam que é até forçado, mas não é. Não é, não. A sua voz, o teu timbre é assim até falando, né, mano? É assim mesmo, é assim mesmo. A voz é natural. Natural. Qualquer risadinha. Não tem tanto que não, onde eu passo que eu troco umas ideias. Olha o Catra, olha o Catra branco, epá. Mas com todo o respeito aí, o mano era... Já é da tua natureza, né, caralho? Já é, não é nada forçado, não. Caralho, que legal, mano. A voz muito louca mesmo. Mas, ó, mano, eu tenho que agradecer todo mundo aí que acompanha o DJ. E vocês vão estar conhecendo o JG, a funk da putaria. Vai ser um mega de putaria, né, mano? Vai ser um putaria aí, né? Vai ser um bagulho da hora. E vamos estar lançando pra vocês aí em breve. Em breve, em breve, em breve. Certo? Certo. Ó, esse demorou pra vir. Ele ia vir em abril, hein? Chegou agora em final de agosto. Final de agosto. Mas graças a Deus veio. Graças a Deus. Tudo no seu tempo, né? Tempo de Deus, né, mano? Da hora, mano. No nome de Jesus aí, vai dar certo aí. Curtiu a gravação, JG? Da hora. Sensacional no bagulho. Atenção, tudo, as ideias. Só tenho a agradecer mesmo de coração mesmo. Da hora. Legal mesmo. E também agradecer pela paciência que era pra ter vindo em abril, né? Mas foi rápido. Foi legal que não errou uma letra aqui. Foi rapidinho, mano. Valeu a pena, né? A gente já tava fiado já, né? Muito tempo já, né? Da hora, da hora. Esperando pra acontecer e... Da hora. Uma satisfação, mano. Que Deus te abençoe. De verdade. É, nós. MC JG, DJ Ruivo, Terror dos Modinhos. Aguarde. Alô, Goiás. Um forte abraço pra todo mundo do Goiás. Eu quero ter uma vontade de conhecer a Serra Dourada lá. É. É ali perto, né? É, perto, é perto. Qual que é a tua quebrada lá? Lá, nós moro lá. Eu moro lá. Eu tô morando em Formosa. Formosa. Um abraço pra todo mundo aí. Formosa do Goiás. E aguardem. Valeu, pessoal. Certo? Em cima do mapa, né? Em cima do mapa, Goiás. E o parceiro aí, JG, DJ Ruivo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fudeu, modinha. Paola!